Agora adivinha que vem no meu time o Haki que me matou na ultima Boa Que problema viu vei Vei meu bagulho não chegou vei Vai chegar nem sábado nem domingo então espero que eu se mande com o time Até que domingo nos correios vem Eu já vi Não vem não Aqui eu já vi Aí Cala a boca a pedaça Seu bagulho é de risco pra chegar nem um correio Sim Não chega o correio não Não chega o produto né O correio fica lá Quem vem é o produto né Nem o correio Carteiro não Nem carteiro Certo e nem mora de boa E o nada Se entrega a casa e chama carteiro O rei do Paulo é o melhor O rei do Paulo é o melhor Calma Calma Paulo Não precisa dar um rage assim Tá preto o garanho Tá preto o garanho Alô Alô Deixa eu ver Começou a live aí Vê se começou aí velho Vê aí ô Paulo Essa aqui rapaz Convida Convida aí me convida Me convida pra party Não tô igual No inglês Tô não Eu saí pra começar live Tô não eu saí pra começar live E aí Vê aí Gerenciar moderadores Tirar o abstrumento daqui Eu não confio em você não Eu não confio em você não Meu nome é Sibereano O que é que eu estou fazendo aqui? Não, estou aqui O que é que eu estou fazendo aqui? Vamos colocar uns moderadores Eu coloquei o canal do Paulo Mas não vai não O do Paulo não vai não Tem que estar na live O do Paulo está na live O que é que eu estou fazendo aqui? Pergunta o Paulo Tirar o abstrumento Eu acho que eu vou tirar o Rafael Não, não, não Cadê? Eu sou o moderador da ONG aí Liga aí Está live, seu animal Vai logo Como é que eu faço? Só comentar Sei lá, pelo celular, pelo computador Tanto faz Qualquer um deles funciona Pelo menos eu acho Não tenho certeza Piedade, ele tem como você fazer Live para meus canais? Não, não é seu animal Paulo, faz para o meu canal E vamos só ficar na internet Não 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 Vou fazer por mesmo O que que você está Pera aí Se o do Piedade bater 300 E o meu bater 1000 E o meu Você vai fazer a live para mim? Eu faço Então beleza Você tem quantos escritos? Opa, aí vem É, 232 232 232 425 Não, não 300 Eu bati 600 Batidas Com 600 Olá galerinha Beleza? Tem problema Não É É É É É É Meu headset tá funcionando só de um lado, velho Eu tô ouvindo a live só de um lado É não, velho Meu headset, Rafael Não meu microfone Pois é, velho Tem problema Olá, galerinha, beleza Tem probleminha, velho Manda páreo Eu tenho problema Não, não tem nenhuma páreo Manda páreo aí, velho, por favor Quero jogar Depois, deixa eu terminar a minha live Ô, seu animal Ô, Paulo Tá funcionando aqui, velho É não verdade, só que não sei como é que se escreve O que o Rafael vai jogar não? Agora não Quando tu fala assim, ó Piedade tá fazendo live hoje, sexta Você faz sábado e eu faço domingo Não, o Paulo faz sábado e o Rafael faz domingo Ah, não, velho Quero bater um cá Domingo você bate um cá É melhor você bater na sua live, né? Que isso, rapaz Que isso, rapaz Esse negócio de bater aí Vai bater o... Ih, rapaz Family Friend Gente, Family Friend Agora, essa live de sexta Estão com delay É normal, velho Só tá travando um pouco É vocês que colocam delay É verdade, Rafael É verdade É verdade Vamos ver se mexer nessa porra Tem como controlar o delay Aumenta a nossa voz Oi, tudo bom? Tudo bom, Rafael? Bom Caralho, eu tô com medo desse headset explodir na minha orelha, velho É improvável O limpão tá ao vivo também, eu acho O que é limão? Ah, meu Deus O que não é sujo É o limpão Ah, meu Deus Nossa, caraca, Paulo Meu Deus do céu Vamos se salvar aí Começou a partir do... Oh, eu escutei minha voz Aí eu me vejo Oxi, 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 oxi Escutou a voz aí, tudo bem? Ah, pum e pinão Não Animadão, velho Fora, cara Essa paixão não vai começar não, velho Irineu Você não sabe Irineu Irineu Será que eu faço o vídeo do setup, Paulo? Sei lá, tô em dúvida Acho que não vou fazer não Mas pergunta aí Quem quer vídeo do setup no canal do Pietati, tá like, pronto Já tem meu like Seu canal tá assim, não é a verdade Porque eu tô procurando aqui um tapar de chão do seu canal Pesquisando o meu Piedade Pesquisando o meu Piedade Mas eu tô pesquisando o meu Piedade Eu copiei o nome do seu canal E colei lá no YouTube Não apareceu Pega o link da live Vai lá Ó, tem funcionado novinha aqui Pô, é a verdade Olha só, tem funcionado pirata Piedade pirata, sabe? Piedade pirata, sabe? Piedade pirata, sabe? Já posso ser reconciliado Que... Nossa Vê se o headset vai explodir na minha orelha Tá fazendo Você vai morrer Eita, quantos e quantos... Opa Tô largado Cacabum Tô aqui no meio já, Paulo Faz o carro e via Tô esperando você Salve, galerinha Doite Como é, Rafa? Salve, galerinha Doite Vai, Paulo Vai, Paulo Sabe, galera Tô cá em cima, mano BFPS tá bom aqui Tá bom Aê, gente, mania, MC O YouTube Biel Biel O que é pra Swift Já está jogando Nosso ranking O que é pra TV Aê Ai, caralho Derrubei 3 Derrubei 2 Matei 2 Double kill Nossa Eu também fiz double kill Chora, Piedade Chora, Paulo Ó, cara aí, Paulo Tá ali na água, véi Mate ele Chora, Piedade Tá derrubando Eu matando Compa Chora, Piedade Ficou de cabezão, véi Chora, Piedade Morreu Tá Ó, hack, véi Ó, hack Pedido do clã, véi Ai, eu mando Vou mandar o link da live Pra ele Calma aí Ai, ferrou Tem um cara aqui Tem um cara Ah, morri, gareninha O cara pediu o clã Eu mandei o link da live Pra ele Eita porra Eu preciso juntar dinheiro Pra comprar aqui O negócio da maçã Pra mim aqui Aí, meu parça Você vai morrer não, ó Lagada que deu aqui, viu Deu uma lagada do caramba A live dele tá travando Pra merda, véi Tem que trocar de internet Pra começar a fazer live Tá um catafogo P4 já Quero pelo menos Pegar umas killzinha aqui Eita porra Novo inscrito Mais um Assim que a gamer Tá mandando praça no canal Pega aqui Ferrou, mano Ó, o cara que tá vindo Pra cima de mim Aqui, Rafa Ai, vou pra cima dele Eu sei como eu morrer Bora pelo menos Dá um combo dele Peraí Ih, fudeu Eita porra Deu uma Vai, Paulo Pode puxar, Paulinho 030 Pode puxar, Paulo Pode puxar, Paulo Passa o nick aí No chat do skype Do skype Chat do skype No chat do skype Da live Tá louco que eu me senti no maior favor Não sei por que falar isso, véi P4, que maluco Ah, é o Paulo Que é o dono Só pode mandar pra três pessoas Limite de membros só Transfere a pára aí Transfere a pára aí Tá Até hoje eu não consegui transferir a pára E o bagulho apareceu aí No Cossigang Canta a música do Leo Pompey aí, Rafael Rafael, canta a música do Leo Pompey aí Aí, eu consegui, véi Aí Não, vai dar direitos alterados Caraca Agora o limite é de 10 players aqui, ó Agora, véi Quem quiser jogar Coloca o nome aí No comentário da live Cossigang 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 Manda o nick aí No comentário da live Cossigang 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 Canta demais, véi Canta demais Oxi Sei lá, 5 horas, véi Oh, amanhã alguém acorda 5 horas pra nós gravar e fazer live de novo Quem topa pra fazer live 5 horas da manhã? 5 horas da manhã, vai Vai fazer live Beleza Beleza Que isso, véi Taca 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 Pega esse cara, Paulo 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 Beleza, o cara me deixa sozinho na live aqui, velho Eu senti agora um solado Opa, foi mal, eu rebotei sem querer querido aqui, meu amigo Nossa, beleza, pô Eu mostro falando sozinho aqui Oxi, esse cara aqui, pô Olha lá, cara, vai jogar uns três pra fora Olha isso, véi Porra, verdade, é que você tá gravando isso aqui, velho Acho que não é hack não, né? Ah, hackzão, velho Não, sei lá se era hack, tal Mas caramba, quatro, véi Esse mando salve pro Bart Salve pro TVC dele Bart Calavô, cara Bart, sem Ah, eu caí sozinho, véi Beleza Amanhã, talvez, quando eu for comprar um processador Eu vou comprar um adicão também, tá? Ô, louco, véi Me dá uma, eu quero fazer lá Eu fiz esse adicão, filho Tô precisando Tem que ser uma resistente, viu? Porque se quebrar o negócio Eu não vou ter dinheiro pra comprar outra, não Salve aí pro Bart Sem de novo Não, acho que ele nem tá, sei lá, se tá vindo a live Peraí, véi Ah tá, foi o cara, foi o cara que Que pediu o clã, véi Mas eu não posso Eu não posso dar coisa a clã Porque eu não sou o Supremo Só o Supremo Pode criar um clã Você tá te falando o que? Você já morreu? Você tá te falando o que? Eu tô achando o canal na Twitch, véi Caralho Hã? Eu tô achando o seu canal na Twitch Tá? Na YouTube Game Ué, véi Você tá pesquisando certo? Eu tô Sei não, hein Nossa, véi Será que dá pra pegar 300 inscritos só fazendo essa live aqui? Ih, não sei Acho que sim Vamos lá, galerinha Vamos lá Do jeito que tá ainda Acho que dá pra pegar sim, véi Dá pra pegar 300 inscritos nessa live aqui Meu ódio tá baixo na calça Você não quer que eu fale não, né Se eu aumentar vai ficar Eu vou aumentar aqui, peraí Caramba, saí e voltei pra uma Puxei, você não veio Vê agora Fala alguma coisa Vê se tá bom na live Quem escutou minha roupa, eu dou um oi Nossa Que mal tocado que cê é, pô Ah é, eu esqueci que eu não sou dono da pára e agora é você Ah, você transferiu, eu não tinha esquecido, véi Trampei Vamos puxar um duplo Vamos puxar um duplo aqui Calma aí, calma aí Deixa eu ganhar essa daqui Mamã no clã Ninguém vai querer jogar não, véi? Se alguém quiser jogar aqui com a gente na pára, enfim, só mandar um nick aí no comentário da live Tem limite pra 10 players ainda, véi Tem limite pra 10 players ainda, véi Eita, véi Aqui é o 190, aí eu não sei É Comer um, é que choque desse bicho Comer um, mentira Peraí, foi na casa Ai, ferrou o Berga Foi na casa Foi na casa Foi na casa Foi na casa É um bicho que voou É uma barata gigante Petade Pode puxar, petade Calma aí que eu tô fazendo live, eu tô lagado Opa aí, esse polvo plays aí Expulsa ele, tá xingando, o bagulho é family friend nesse caralho Ô, não pode xingar, porra Ô, desgraça Ô, fala minha Fala aí, você tá de sacanagem É mofona esse bagulho é family friend É mofona esse bagulho é family friend Monetização, mas acho que é view Pegar view é bom, pegar view é bom Não pode cá, porra, não pode cá Ô, você repete ainda, seu animal Ô, sorry my friend Ô, se falar inglês, ó Sorry my friend Que isso? Vai embora, não coloca bloco, não coloca bloco, dá pra pular assim mesmo Beleza, peda Eu quero um item aí, por favor Dropei maçã, pega lá, pega lá Ó, mata esse cara aqui, mata esse cara aqui Pega, pega maçã, pega maçã, pega maçã Que isso, porra O cara queria fazer o que eu fiz mais cedo Que eu matei os dois caras desse jeito aí Vem o amigo dele, vem o amigo dele, pega o amigo dele, pega o amigo dele, pega o amigo dele Mas não, Paulo, sai, Paulo Boa, moleque Roubei aquilo, roubei aquilo, roubei aquilo Então, próxima vez, eu vou te deixar sem bota nenhuma, você vai morrer também Pra que das ponte, véi? Ah, véi, pô, véi Verdade, véi Sacanagem, véi Que viagem é essa, véi? Pera aí, que eu vou ficar na tua visão aqui enquanto eu vejo o live, pera aí Bota aqui, maluco Bota aqui, maluco Sai fora Vamos ver aqui, no YouTube Game Sai fora, maluco, sai fora, maluco Eita, porra, o cara é hack Verdade, socorro Eu morri? Você me matou? Eu morri, velho Tu foi fazer ponte Aí é mesmo Aí é mesmo, tu me bugou Quer dizer, tu tentou me bugar e faleceu Poxa, o Lucas chegou aqui no hotel, teste de delay na live Sai, 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 sai Oi, rapaz, galerinha que está assistindo a live, por favor, dentro sim essa criatura que está maltratando A porra, não sei o que está maltratando, mal tratando Porra, mas que é isso aqui, véi? É que nem travesseiro, eu não sei falar travesseiro, eu falo travesseiro Porra, mas que é isso aqui, véi? Porra, mas que eu cujo de outro Porra, mas que eu cujo de outro Porra, ó caralho de outro Que desgraça Calma aí Paulo, que você está sozinho aí Paulo Puxando assim Ai, poça, quase que eu caio Ai, poça, quase que eu caio Puxando assim Ai, poça, quase que eu caio Tá de errado Paulo Matei ele, matei ele Não, tá não Tá sim Ah não, é flecha Cadê o cara, véi? Maluco do céu Eu caí Que filha da puta, me matou, véi Mata meu irmão, o rato se matou, maluco Pô, é, family friend aqui Tem que quebrar isso aqui pra me pegar maçã Quebrar o que, rapaz? Tá todo bota pra você pegar maçã Que filha Maior MLG da vida, ó, se liga Tchandef what, melhor MLG Eita porra, caralho de via Cachorro Tchandef Toma, acabei miserável Puta que pariu, véi Faleci Quero da rede não, vai Explica uma coisa, se porque quando você não tá gravando Não tá fazendo nada, você é Você é tipo o Fallen do Minecraft Não sei E aí, quando você tá gravando, tá em live... É porque eu tô jogando em dupla, véi. Calma aí, vamos jogar de solo. Ah, é mal. Cachorro aí, véi? Ai! Vamos morrar! Morra! Morra! Vou me desescrever. E ficar me inscrevendo. Morra! 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 Ah, ferrou. Puxa, Fedei, deixou solo. Ó, Fedei, tu tem que ser do meu time, senão ferrou pra mim. Eu queria só mais uns inscritos pra pegar 200 hoje, vai que dá, né? É, fi. Tem que fazer um impacto aqui agora. Que isso, pô? Fedei, ferrou. Tem um cara aqui que não tô passando. Ah, me ajuda! Puxa! Ai! Onde é que eu vou, Jesus? Você morreu pro herói? Deixa eu do skit, boladão. Deixa eu morrer pra ir... Uai! Ele tá indo pra tu aí, pô. Vai tirando. Oxe, mande vim, pô. Tá, peraí, 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 peraí. Cadê o maluco? Ai, adeus. Ah, não, aqui não é tu, não. Op, velho. Vou logo pra sacau. A última vez que você xingar na live com piedade nessa por... Não pode falar, velho. A última vez que você xingar na live com piedade nessa por... Não pode falar, velho. Adepio não foi. Manda a party pra mim aí, manda a party pra mim em piedade, namoral. Eu queria dar de morrer porque é very hard. Cê já tá na party, velho? Cê acabou de mandar a party. Eu não tô na party nada. Manda aí então, Pietati. Calma aí que eu tô jogando. Copa de Rafael aí, api? Sei lá, problema. É, Rafael tá agredindo esse cachorro dele. Olá, gay, velho. Fiquei aqui na terceira pessoa olhando pra frente e pra trás. Tchudo doido. Aquele pique. Eu queria mandar um zype. Aí, eu falei! O meu pfete de game. Calma que eu mandava a party pro Lucas aqui. Tchudo doido. Tchudo doido. Tchudo doido. Ô, bai. Salva essa live, Vivo Piedade. Pra gente pegar esses momentos de Rafael aí. Denunciar pra polícia. Puxa, vou puxar, A live do Piedade na Twitter tá mais atrasada do que no Youtube. Na Twitter? Twitter? Twitch não é... Não, YouTube Gaming. Ah, sim. Meu celular quase cai. Nossa, gelou agora. O iPhone X nem chegou no Brasil, hein? Né? Ah, rapaz, sou tão pobre que eu nem falo X, eu falo X. Eu aqui com meu Foca e tu. Travando aqui, só. Ah não, não acredito que o cara me matou assim não, véi. Oxi. Eu quero matar Paulinho. O cara subiu lá do outro lado lá, ó Paulinho. Oi? Nada, deixa. Maluco? Quero essa espada, deixa essa espada. Dropa essa espada pra mim, maluco. Pegar uma espada do maluco aqui. Pegar um pouco de maçã aqui. Innamora! Tem nego lá em cima não, véi. Eu quero que não, véi. Ah, brigar só, véi. Não pegaram o maluco, não pegaram o maluco, não pegaram o maluco. Alô, véi. Eu matei o porcão, né, por causa. O Rafael, você pode avisar. A gente tá de live se agredindo seus, seus cachorros aí. Eu vou morrer, véi. Colocar uma música aí na live do Piedade. Eu acho que vou colocar daqui a pouco. Pega uma playlist da internet. Tô ouvindo um de barulho aqui, véi. Normal. Porra que golpesse aí. Verdade, verdade. Verdade, verdade. Ô, Rafael. Nesse tal de... Ô, véi, na moral, véi. Tá achando que é brilho. Pega uma playlist da internet. É, melhor. Todo mundo vai sair da live. Tô vendo isso. Tô vendo isso. Eu pensei que sim, véi. Verdade, verdade. Ô, Rafa. Vou colocar outra aqui. Ô, véi. Ô, Paulinho, mas se você for colocar a música, você abaixa mais, véi. É, seu animal. Tá achando que é brilho. É, pegou a live não, é seu nafabe. Ah, não, véi. Eu fudo essa porra agora. Pô, rapaz. Pô, véi. Cês tão zoando um bagulho. Na moral, véi. Vou se fuder vocês. Ah, vou fazer essa live sozinho mesmo. Foda-se. Pega esse cara aqui muito todo aqui. Que tá agora dando a nossa aqui. Tem como fugir não, meu parceiro. Fugir não, meu parceiro. Tem como fugir não. Vem pra cima, rapaz. Vem pra cima, rapaz. Tem como fugir não, meu parceiro. Tem como fugir não. Não tem como fugir. O lugar fechado já era, rapaz. Toma o combo. Vamos puxar mais um. Vamos puxar mais um. Vamos puxar mais um. Mais um. Mais um. Se eu conseguir puxar essa porra. Aí foi. Puxei. Vambora. 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 É o marido duro. Cara nem caiu no ovo. Beleza, ele cai e não cai no carro, cai sozinho. depending. Pode ser. Ganhei as pernas para foco. Olha o Lucas ali Matei Não foi que eu matei não Cai meu parça Vai cair não Deixa eu ver Puta merda meu irmão Não consegui roubar esse maluco Vamos ver Vamos fazer esse maluco Do nada Eu sou maluco Não vou não É maluco lá Ah ele tem dois vivos Vamos lá que eu vou pegar um restinho Porque eu sou desse Acabou o speed bem na hora Vai ser fode Acabou o speed na hora do PV Vai 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 O cara foi pra outra ilha Viado Agora passando essa félixá mesmo Mas vai pra cima do outro cara aqui Vamos pra cima do outro cara que tava aqui Sai 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 Que foi isso velho Que pariu meu irmão Caraca velho Você vai morrer ali viado Morreu Que mlg foda Miss deus do céu Isso ai é flop Você vira o mlg Agora que você volta né Seu fode Tô te fodando aqui Você volta Você vira o mlg que eu fiz velho Ô verdade Eu não acredito que você me empuxou não velho Eu matei aquele bicho velho Que me nome daquele bicho velho Verdade é tão hack que Como é o nome daquele bicho Que tu no canto de fupan Da velho Que é o verde Que não Louva a deus É velho Eu matei isso ai velho Deus O bicho não morria de jeito nenhum velho Eu não morri de jeito nenhum Eu comecei a pisar o bicho ele vivo Comecei a bota a estreia na cara dele Que violência do caramba viu velho Isso ai mesmo ele de subir em cima do teclado Eu quero não jogar Batei uma foto dele eu colocava no twitter Que bicho lindo Ai velho como é que ta Tudo de rico é twitter Já parou pra pensar isso Mudou o... Sofá todo Leva uma coisa pra gente Mande nu Mande áudio meu irmão Mande áudio Tá porra viado O cara tomeu um combo agora fudido Só os pro no rank Só os pro no rank Ferrou Se o Piedade morreu pro cara Eu vou morrer também Só os pro no rank velho Verdade verdade Só tem pro Só tem pro no rank Ah moleque lixo Vem pvp ou easy Ajuda ai Paulinho Ajuda ai Paulinho Ajuda o que carai? Vai ai o cara ta com 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 Um Sete GB Pelo amor de deus Pelo amor de deus Pelo amor de deus Paulinho Pelo amor de deus Pelo amor de deus Oity que sem... oi Oiii Beleza A live eu to pensando que é o cara que ta falando aqui agora Ai to desbugado Deixar o Rafael pegar esse negócio nessa live O cara quase me mata enviado, fazer meu lgblock ali é muito foda Não pode te enganar não, piedade Foda-se É porque você é rico, não precisa de mais dinheiro Ai esses caras Pode ser, moleque aqui não cabe muito mais jubi Tira aqui o free aqui, eu vou lá buscar né Tô louco véi Ai porra Se você não inscrito, o Viedade ganhou Pega lá, eu faço a live e perco um Viedade faz uma live e perco um Viedade faz uma live e perco um inscrito Eu faço a live e perco um inscrito Tô vivo, eu to vivo Não, 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 não Não, eu joguei derp eu la pra casa do cacete eu vou morrer Piedade sai 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 Ah não Piedade vai se lascar restinho desgraçado Piedade tem uma boa noticia pra vocês Sabe onde vocês matou? Vai se lascar também Último cara ta lá a feicar Lá pro meio Pra direita Ou agora, agora eu vou ativar o hack aqui Piedade passa aquele hype lá e rapaz Aí na sua frente Piedade, na sua frente Ah tá já é Você não é menino dos hacks? Não Só os pro no hack de novo véi Ó tá assim ó Só fica pro no hack véi Né né Pensa no hack com o hack, coitado Eu te matei tio Não é nem aficar, não é nem aficar ta ligado? É aficar Galerinha O Piedade ta em live Lá no cornel dele Esse pulé é bom de fazer Esse pulé é bom de fazer véi Ai cara ai por causa eu morro já Ah não véi É um desses caras que vem 2x1 véi Já morreu Lucas? Já Pô Lucas tá difícil então né? Eita porra Piedade puxou nem aviso Eu to jogando sem hack porra Rafael não quer passar o hack O que eu Oi? Do lado? Do seu lado Na sua frente Atrás de você Dentro de você Todo lado Piedade Olha o cara que vem Olha o cara que vem da de trás Tô vendo Vá lá ignorante Vá lá ignorante Vá lá ignorante É o que peru? Que te chamou aqui? Eu tô caçadinho Fofo Vem né meu filho Vem né Vem né Não consegue matar não Vem né rapaz Vem né Vem né Vem né Lucas Vem né Lucas Vem né Lucas Você pensa que você vai matar, Paulo? Porra! Não, peraí, deixa eu viver, deixa eu viver, deixa eu viver! Tô te ajudando na live, deixa eu viver, deixa eu viver! Ai ai! Porra, conseguiu estar vivo! Sobrevivi, sobrevivi! Quase que eu me mato! Sai! Que miséria, viu Paulo? Esses grandes inimigos que o cara mandou no grupo! Pô véi, os caras estão fazendo print aqui mesmo, todo mundo vai querer matar! Galerinha! Tá tendo live no canal do Pietante, eu não vou passar o link porque eu não quero tomar ban, Mas vai lá, você sabe qual é o canal dele né, então não tá tendo live lá! Oi! Tá você aí ó Paulo, comandante! Filha na punta véi! Sai fora véi! O cara me matou véi, que safadão véi! Wesley! O que rapaz? Nada! Não é o Izunu? É o Wesley! Oxe, 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 oxe! Toda hora esses moleque cria grupo véi! Eu não entendo, o Pietante não puxa! Calma mesmo! Tá fazendo panlambi! Quem acha? Eita, um vai ficar de fora! Contando que você puxa, pra mim tá tudo bem! Só tem dois negros assistindo a live ali! Sabe que Lil Pump é cachaceiro né, você sabe por quê? A música dele fala assim mesmo! C-Rose, 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 C-Rose! Isso, isso aí ele, isso aí ele viu, isso aí ele viu no, no, no Facebook agora aí ó! Ah nada a ver, eu tô no Youtube véi! A música dele fala de Rose, não fala C-Rose, C-Rose, sei lá! É C-Rose a música dele! É isso aí! Se o babau vir em verdade! Não sei onde você ouviu um C ali! Puxa isso aí! Eu tô caindo infinitamente aqui véi! Você usou que tava uma bosta! Que porra é isso aqui véi! Problema! Coração só! Eu não fui puxar! Mas eu puxei! Beleza! Puta merda, me comeram aqui já, morri! Puxa a verdade! Lagoula demais véi! Lagoula! Que que tá acontecendo meu irmão? Que porra é isso aqui? Rafael não tá participando da live, tira esse bicho aí véi! Verdade, tirou o nóis da party foi? Não, eu puxei, só que vocês não vieram! Olha isso! O papo depois do lapte cê puxou pra partida! Então leg do caramba isso aqui viu véi! Não consigo jogar direito não! Tá bom! Tá bom! Boa jogar no Munch e todo mundo narra pizza! Nossa que milagre! Eu pensei que o Lucas ia chamar pra jogar no servidor do Educoff! Boa! Soltar pra VIP! Que lag do caramba viu véi! Vai dizer que não tá lagado pra esses caras véi! Não estou de sacanagem véi! Olha o papo! I don't know! 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 Giro! 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 E eu não me responsabilize! Foi o Lucas! Não vi do nada! Não! Não foi não! Vai ver na vez dele caiu! Apenas pra ele não voltar e xingar todo mundo! Ele vai voltar e vai xingar todo mundo! Não tem como! Combo bruto do caramba viu véi! Eu tô indo! É o que Nicolás! É o que Nicolás? 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 vai correr vai ver a gente comigo do meu lado é que vai morrer não passa morre para morrer para morrer morreu o cara pegando aqui velho não acredito que eu morri não velho olha aí o pv olha pv aí paulinho é uma irresponsabilidade muti gang muti gang muti gang puta merda foi que eu fui da canepio ali ta vindo um monte de cara para ir para o meio pegar pegar um pouco de kill ainda to com pouca vida não da para ficar reto assim com esse cara não com pouca vida também cadê você velho que lag viu velho você ta lagado né meu irmão não ta lagado não tá bom fodeu fodeu vai pegar restinho filha da puta ah vei só para só para deixar ele puto já viu paulinho já viu paulinho esses estão mal morto ai viu velho quem vocês ai não ta falando nada saiu da carro morreu rafael rafael vai comer beleza vei beleza que que deselegante vei que deselegante vei que deselegante vei não não mas nos só tá aqui aqui para pegar os itens dele Eu acho que é que foi o Mejante que tinha Bolada Eu não tô a mãe Nego bolada aqui no chat O cara que tá aqui Ah, ele tá na live né Não sei se ele tá assistindo a live ou não Olá meu amigo, eu tô aqui Ele matou, ele matou Olha, olha o PV aí Paulinho, eu te mandei aí Que bagulho Que porra é essa? Eu falei Eu falei, não me responsabilizo Nossa, tá lagado Se não tivesse lagado, dá pra dar um escão bonito Mas não tá lagado Tá jogando ou cola? Oi? Tá jogando? Ainda não Eu não Do Luca, velho Como isso é possível? Olha o que o Luca fica vendo É o que tá na moda É o que tá na moda, né? Essas moda Desses adolescentes de hoje em dia O que foi, velho? Beleza Eu vou mandar aqui no chat Não pode ver que você tá em live Não, dá pra me ver, pô A tela, o negócio só tá gravando Não, ele quer ver, beleza Vou mandar aqui no chat da Cau aí O negócio só tá gravando o Miner, velho O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? A gente tá inventando coisa vocês, puta que pariu É o bagulho da carne moída, é verdade Aham, eu sei Eu acho Que é aquele que a gente viu aquela vermelha Só que eu não consegui lá Não é, não é, não é É pior Não é necessário, velho Vou mostrar na live com a mãe Rapaz Salve pro... Micael Mandar salve pra mim, piedade Você tá na calça, velho Salve pro Lucas Elric Ai, eu me senti É salve também, Paulo? Quero, 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 quero É salve pra quem, velho? Pro Paulinho ou pro Agenda 030? Pôs dois, pôs dois, pôs dois Salve pro Paulinho Ah, se fuder, velho Salve pro Paulinho Pôs dois, caramba Rafael comentou, tá batendo Ele comentou? Não, ele falou no bagulho Não, ele falou no bagulho Hahahaha Innecessário esse negócio que vocês mandam Vocês que mandam Vocês que mandam Você não, Paulo Paulo que mandou Eu mandei o quê? Você que mandou Eu, eu, eu mandar Pôs Eu coloquei uma liga no meu dedo agora Tipo, dá pra combar melhor Hum, hum Hum Seu O que mandou mandar? O que mandou mandar? Clica, é isso O que mandou mandar? O que mandou mandar? O que mandou mandar? Nada a ver, velho O cara tá aqui ainda? Ah, o Paulo tá aqui ainda Skywars ou Bad Wars? Piedade, qual você prefere? A live é de Skywars, então não é Skywars Piedade, só dá pra tava, velho Eu vou errer, velho Quatro dias pra pegar uma caixa misteriosa Nem sei quanto é a mina com a mãe que eu vou ver aqui, peraí Manda a party pra mim, velho, porque eu fiquei Esperar 20 dias ainda Esperamos só pra vocês me puxarem Na verdade, manda a party pra mim primeiro, porque Foi importante O Paulo já tava na parte, só afetava você Hum Otário Nossa Eu não fui puxar Já ele deu Oh, misera, velho, isso tá em sacanagem, né? Vê se você for puxado agora 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 Fim pro Bob Calma aí que eu puxei aqui Sim Eu fui puxado agora Oi? Uhum Cadê, velho? Falta o Lucas, veio... não veio o outro cara lá Eu tô com medo que eu puxar eu Paulo, você só come, velho, você vai morrer Olha o peso do menino Olha... olha o físico do menino, peraí Pô, o cara aqui atrás de mim, viado Fui tentar matar o Paulo, veio um cara aqui já na minha ilha, me ruxando para ter um... Não acredito Ah, não, ele não tem condições Eita Ai, Deus Morri, Paulo, sua culpa aí, eu fui focar vocês que eu cedio pro minifíde pegar os itens Ah, velho, não tem como tirar PRP com o cara alagado, velho Verdade, verdade, eu apoio Eu apoio totalmente sua ideia O... Foi CG, velho, 288 288 o quê? Inscritos Rapaz Daqui a pouco dá pra pegar 300 290, pelo menos Pensei que era 288 cps Ah, cê aqui é demais Eu uso hack, mas nem... opa O que? Tudo bom? Ao vivo? Ao vivo Quase eu quebro Quem não deixar like a casa vai pegar fogo Nossa, dá like aí Paulo, você vai morrer Cadê? Cadê? Fui meu Quem dá dislike a casa explode Caraca Pesado, 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 pesado Coloca uma música aí, bora ver se vai ficar bom Pega a playlist da... internet Pega a playlist da... internet Cuidado que você fica colocando Deixa aí, você vai fazer só uma música mesmo Vê se ficou alto, vê se tá boa na live lá a música Acho que tá... tá muito alto essa música, peraí Quer um pouco? Coloquei agora Deixa eu ver se tá bom aqui Bora ver se tá boa né Cala a boca aí vocês, é pra eu escutar Deixa eu ver um chocolatado gamer Mito tá puto comigo, por que, véi? Porque ele tava titando o Rafael Coloquei agora Deixa eu ver se tá bom aqui Calma aí, calma aí, calma aí que eu já volto Tem um problema aqui nessa live O verdade é que eu não sei se é só pra mim Mas o bagulho lá tá muito baixo Agora que eu fui ver esse problema, véi Que problema? Agora fazendo live aqui quase, agora que eu fui ver Véi, você tá em sacanagem, né? E se você for puxado agora? Agora, fui pro lobby Calma aí que eu puxei aqui Eu fui puxado agora Salve Thomas Trindade Salve pra todos os portugueses de Portugal Olha, deixa eu tirar isso daqui Vai dar minha tela, vai ter tudo isso, cara Bola, cê só come, véi, cê vai morrer E aí, 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 pivete, ô pivete Qual foi? Pode puxar Pode puxar, galerinha, pode puxar, pode puxar, pode puxar, galerinha Pode puxar Vem mais pro canto, Paulinho Do nada, véi Que isso, véi Bora, mamãe, vai Ape o degrau embaixo Que, véi O que cê tá fazendo? Ape o degrau Aí Cadê você, véi Ah, é na live que tu falou isso? Eu tô viajando O que cê tá fazendo, véi? Vai, vai Boa, peda aí, puxa logo aí, véi Aqui, eu esqueci, ó Essa aqui eu esqueci, ó? Porra, o Pivê na live, véi Vou puxar, vou puxar, vou puxar Vê a música que tá tocando agora Tá muito alto essa música, não ficou? Tá, peraí que não dá no tapão Ai, ai, vui Eu percebi que, ó, vai ter que comprar um microfone pra mim, véi Dessa live, né, seco O Jack Black Tu parece o Paulo Gago, viado Parece o Paulo Gago Se essa é a live que eu vou começar, agora começar a descente, eu vou comprar um microfone pra mim, véi Colei Jack Black, tô suave, recupera Tá aqui, ó, cão Só que nem o Piedade com as gringas Volta aqui, maluco Volta aqui, maluco Pô, o ferinha virou supremo, véi Nossa, a música que tá tocando agora ficou certinha pra fazer uma live, véi Ouve lá Nossa, véi Barril sou eu, Paulinho E aí, meu parceiro, você vai morrer, viu Tá, porra, o cara tá me combando, já Morri, véi Nossa, véi, a música ficou boa, véi Ah, tanto o nick pra colocar, o nick que o cara coloca no left, véi Ô Piedade, rapaz Ah, moleque, lixo, morreu ainda É o Jack Black Ô, véi, não tá dando pra puxar, tá bugado, véi Quando você for puxado, você fala na party, véi, senão a gente puxa de novo Manda ele sair da party e... E entrar de novo Piedade Eu não quero ver se a música ficou no volume certinho aqui, eu tô com medo de ter ficado mais alto do que a voz Pra ver se deu certo a música aqui Vou passar um, vou baixar um pouco mais da música aqui Nossa, eu tô ouvindo um negócio Ah, moleque, lixo, morreu aí Pô, véi, o achocolatado tá pedindo pra convidar eles pra party O nick dele é... É, viadinho, viadinho Manda ele sair da party e... E entrar de novo Piedade Piedade também Calma aí, que ficou muito alto a música, peraí Acho que esse tá bom Zyper MC Zyper MC Vou mandar um salve pra todo mundo do grupo do Cadroid Como o número tá salvo aqui no meu... Coisa Um salve pro Breno, um salve pro Caboge, um salve pro Caboge 2 Um salve pro Douglas Um salve pro Rafael O resto não tá salvo no meu celular não Zyper, o Zyper entra no Sky aí, pós Que susto, véi O cabo do... O cabo do carregador caiu aqui O que? O cabo do carregador Tá nessa partida aqui que eu tô Tô, tô te vendo, tô te vendo Diz onde tá esse cara aí, véi Ah, já vi, já vi Cheatado, cheatado, cheatado Mentira, véi Que? Como eu ganhei ainda? Você ia morrer pra ele, véi Cadê o Zyper? Não vai entrar não, véi Pra eu mandar party pra ele Eu só ganhei pelo aspecto flamejante Bora ver se era o Zyper, aceita Pera aí, espera o Zyper Pera aí, show, show Deixa eu consertar meu headset aqui Deixa eu consertar meu headset Vou consertar meu headset O cara começa a bater Ah, ele é o oxigênio, véi Se eu soubesse quem é Sério? Dizendo ele Ah, é o oxigênio É o oxigênio, rapaz Quem é esse cara que eu nunca nem vi? Vai lá o cara tomar no teu cu Quer sair sair, pivete Bote hord Bote hord Bote hord Oxe, você não viu, mãe? Viu, mãe? Viu, mãe? Pera aí, filho Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, puxa aí, véi Calma, véi Eu tô vendo o negócio aqui, ó Meu headset tá quebrando aos poucos, coitado Compre outro Também vai fazer três, vó, o bichinho Esse meu aqui, acho que não tem uns, sei lá Quase um ano já Amanhã eu vou comprar Amanhã eu vou comprar meu processador e umas LED Um as LED pra colocar embaixo da mesa Que eu sempre quis ter aquela coisa Eu vou comprar o headset, eu vou Eu vou comprar essa LED também, véi Eu vou bater nele Eu tô precisando comprar essa LED, acho que eu vou comprar também Nossa, o Zyper foi puta merda, véi O Zyper, véi Pô, já começou O Zyper morreu Me derrubou Filho da puta Caralho, fodeu, fodeu O cara pulou junto comigo, peraí Caralho Jack Black, viado Ai, meu Mickey Boa, caralho A boca, menino Tem criança na live Desculpa Agora eu vou ver o Jack Black Jack Black Ah, tá Olha o Jack Black jogando Nossa, ele vai pra ser um mesmo O cara é muito doido O cara é pro Vai pra ser um mesmo Esse cara aqui não é cheatado, não, véi Mano, é o HG Gamer Ele é o cheat Ó o Paulo, ó o Paulo combando Mano, cheatado dos infernos Vai, Paulo Comba, Paulo Comba, Paulo Vai, Paulo Mata, Paulo O Paulo ainda quase morre Pro cara Chora, pesado Estique nada Ele tava com o Spide Afiado a um e o estique Ó o Jack Black Com o bando, Lucas Vamos ver O que vai dar isso Vai morrer o Jack Black Galera Comenta todo mundo aí Na live do Piedade Chora, Piedade Quero ver todo mundo Fodando aí Chora, Piedade Não vai ter ninguém Ninguém vai comentar, não Ó o Zyper Ah, tu morreu pra ele Não, não É o Reiner Pill Puta, cagado, véi Deu uma win free Pra ele, véi Boa pau Boa pau Valeu Ó o Lucas Ó o Lucas Ali, ó o Lucas Ali, véi Eita, quero ver essa teta Dos dois, hein Bora ver quem é que Você acha que vai ganhar Tá pegando fogo, bicho Tinha até esquecido Que eu tenho esse kit Tanto Que não funciona Ah, é Paulinho, hein Ah, não Bicho, isso Olha que bicho, isso Olha que bicho, isso Olha que bicho, isso Você vai morrer, Paulo Morreu Ô, véi Trinta com lagado Não dá certo, não, véi Todo perdido, véi Cara lagado Vai, dá pra matar Dá pra matar, Paulo Ô, Paulo Ah, véi Não dá, não O cara tá lagado Esse cara é inigame Que tá lagado Ó o Jack Black Jack Black Ficou em terceiro Foi primeiro Terceiro Primeiro É porque ele fez Três quilos Ah, sim, sim Tá explicado Tá explicado Tá explicado Esse mapa é bom Esse mapa é bom Alguém vê lá Se a música Ele tá ficando Dá pra ouvir direito Por favor Alguém me ajude Nessa jornada Aumenta Tem que aumentar Mais ainda Ô, Paulinho Você é um noob lixo Toma aí agora Gente, por que vocês brigam assim Antes? Tem que ser amigável Amigável? Faça igual o Petati Chegue no meio primeiro E não ligue pra ninguém É, noob Eita, pega Que cão Deixa o cara Ó quanto de HP Ele ficou Sem de HP O Paulinho Tá com mão Certo Sem mod Sem o Petfine Sem nada do tipo Verdade Ele tá sem nada Os caras vão ficar Nessa figura mesmo Tocar ovo Tocar flecha Num outro Lá na casa do caramba Não, calma aí Eu vou aproveitar Pra divulgar meu canal Galera Já sabia Sabia que eu tenho um canal Também? Passa lá, sabe? Pegar o link aqui Pra vocês Vocês tão de sacanagem, né? Ah, velho Puta que pariu Eu quero se fudir também Se pesquisar quem Se pesquisar Pera aí Eu quero matar o cara aqui Pera aí Não dá pra fazer bosta nenhuma O demônio tacou água ali Misera Acabou tudo o jogo aqui Eita, que led Puta Galerinha Link do meu canal Não é descrição É engraçado, velho Deixa o seu nome Comentário É foda, né? Pô, o cara vai entrar na vare Pra reclamar, velho Pô, misera Esse bicho só sabe chorar esse easy Opa Só os top Só os top Num top Num rancos Pode crer, velho Menos o Jack Por que você tá ali, Lucas? Olha o Jack Black lá Eu te matei Xiu Só matou eu Xiu Você não sabe contar, não? Sei Um mais um é um Depertural aqui Pega Fica aí dando item pro cara Sacana Olá, galerinha Me ajuda a chegar 235 inscritos aí Por favor Jack Black O Jack é achatocolatado Achatocolatado Cala a boca Oxigênio Você Jack Black Oxigênio Olha o cara Da cartoon lá É barril Achatocolatado Ai ai Cinco minutos atrasada a live É mesmo Cada um com o seu delay Do piedade é de uma hora Cara, se eu sou um mito Se eu conseguir puxar, né? Sua mãe Pô, velho, pra te xingar aí, velho Eu queria crer de a mãe assim, velho A boca A mãe fez um filho num propósito Qual é o propósito da mãe criar um filho? Aí fez Ela nem queria que ele nascesse, né? Só saiu, de repente, sim Sei lá, muito dinheiro pra gastar sozinha Criar um filho Eu acho que ela foi dar Fazer Lepo-lepo aí Algumas são Algumas tem o intuito de ter um filho Tipo, hoje em dia A maioria das meninas Das mães que tem filho É, tipo Ah, foi fazer o lepo-lepo E acabou nascendo, tá ligado? Aula de sexualidade com o Paulo Vou fazer todo mundo se desescrever Do canal do Piedade Ô, calma aí Vou fazer todo mundo se desescrever Do canal do Piedade Você que tá aí assistindo a live agora Ô, velho, olha esse desgrato de dizer Nutella Gamer Você pode Você pode ter Você não poderia ter nem nascido, né? Vai ver se é que você nasceu Vai ver se é adotado Também quero, galera É Você já pensou que você foi adotado, Paulo? Oi? Você já pensou que você foi adotado? Não, não é pra se eu pensar Já conversei isso com meus pais Eles falaram que é verdade Ó, meu recebe para o funcionário de novo Eu ia fazer o meme com o Rafael aqui, mas É bem provável que o Paulo seja adotado Vai falar assim, assim Isso é ignorante, meio Ah, não, velho Pô, na moral Que lag é isso? Pode puxar? Pode Vou ver se eu consigo fazer 3 horas de live, velho Que? Alguém apoia? Alguém consegue ficar 3 horas de live aqui? Eu sigo Então vamos Se minha internet não cair, né? O Healy tá fazendo live também Tira esse bicho desse aqui de dar cal aí, velho Quem? Eu, que sim Ele não tá na cal, ele tá na party Você é bumbar? Eu tô bumbar Como você fala comigo? Me respeite que eu sou mais velho que você Nem um dia Na unidita a party É se eu puxei todo mundo Puxei Vamos todo mundo comentar aí na live do Piedade Para e liga Enquanto vocês vão jogando aí Beleza Eu já volto Beleza Vai falar qualquer coisa aí Vai tomar um ban aqui Qualquer coisa? Sério? É, amor Não tá Se você tomar copyright Eu fiz sem querer É milagre Não, pode falar qualquer coisa Não, não Então esquece Esquece Vou tirar Vou remover o áudio de você E vou deixar a música de fundo Não Não, vai Tira não Mentira, Pedro Eu não vou falar Nada de mais não Tira o de Paulinho, Pivete Que aí você sabe como o Paulinho é Não tem como tirar o áudio de uma pessoa só Tira ele da cal Travou, meu Deus Eu ia falar meu GTA Galera, só pra lembrar vocês aí Amanhã tem live no meu canal Ah, não, que leite E domingo tem live no canal do Rafael E sei lá que dia vai ter live no canal do Lucas Amanhã também, não sei Era pra tu ter dito que fazia live quinta, sexta, sábado e domingo Não sei, né Se der eu faço live toda sexta Toda sexta vai ter uma live agora E se der eu faço live todo sábado Bom jogando aí que eu já volto, parceiro Tá falando isso agora aí, ó Mano sério No mês que eu chegar a 230 inscritos 250 inscritos Eu vou fazer live todo sábado Fazer de quantos inscritos, Paulinho? 232 Não há mais que eu, véi É que todo mundo vai no meu canal É o melhor canal do Brasil Chupa, eu tenho 240 Morreu todo mundo, morreu Eu vou puxar Você tá sendo puxado, Paulinho? Tô Ah, tá, tá aqui Você não pode falar mais vídeo do seu canal, não é, Lucas? Porra É preguiça Ui, você fala isso na live do... Rapaz E eu que não tenho preguiça Paro em 232 Que porra E ali tem um... Tem um noob easy a fecar ali Eu vou matar Só pra dizer que eu matei Eu vou editar um vídeo na live do Piedade aqui Piedade nem colocou a música esse cão Matei um noob aqui De leves Ah, não, véi Ó, namorada O GAMES é muito lagado, véi Se eu conseguir puxar aqui Eu puxo Tinha que aconteceu O que eu tenho na live Não é minha, mas eu gosto de vídeo Tem três pessoas Tinha sete Só tem três agora E eu ganhei o que eu falei, né Cadê Rafael? Cadê Rafael? Ih, Lucas, 239 Hã? Seus inscritos Quem? Seu canal 239 Desgraçado Se desescreveu, né Não foi eu não Deve ter sido um sem coração da Kaoli Ou da... da live Não aposto sete reais que foi você Não foi eu não, pô Eu tô procurando o link do meu canal aqui Que aí Você não pode mudar ainda, né Pode? Já pode Mudar o que, rapaz? Mudar o R Porque não muda Eu mudei, só que eu esqueci como é Deus, eu morri sozinho aqui, véi Vou mudar de novo aqui agora Estúdio de criação Espera aí que eu vou ver meu Facebook aqui, já que Piedade não tá aqui Piedade nem se montou, véi Ele não mudou não, véi, então eu vou botar uma música aqui Rapaz Nunca mais eu vou dormir Meu Deus, é que leque, véi Mas antes de eu colocar a música, eu tenho que colocar a... trocar o RL do meu canal Só que eu não lembro como é que faz, então Vou colocar a outra música Vou divulgar essa live aqui Tão medo de colocar uma música e ter direito de desautorar essa porra Procure, eu disse que sim Fica melhor só Vou deixar tudo pronto já pra minha live de amor Eu vou acompanhar aquilo Gravava, Pivete, tu vou pegar esse embalo aí de vocês É, tu já passou de mim? Claro, você só costa e cheira Eu quero ver Que porra É porque tipo assim, geralmente você divulga seu canal e tal Mas eu não divulgo O meu canal é basicamente pra tipo Uma jogada boa que eu faço e tal assim Tá salvo lá no meu canal, tá ligado? Eu não vou falar Eu não vou falar muita coisa não Tem nego que faz aí Tem nego que faz aí sorteio de mil Minecraft original Esse cara faz sorteio de mil Minecraft original A cada 10 minutos A cada 10 minutos sorteio de mil Minecraft original A cada 10 minutos sorteio de mil Minecraft original Eu vou sortear Eu tô gravando, viu oxigênio Ou uma skin de CSGO Ou um VIP no Skymini Games VIP campeão, só pra avisar Cara, lixo, velho Fica usando bug do Void, velho Se não quer morrer, pra que joga, velho? Pra não morrer, né? Pra ganhar Se é burra Uau, a sorte dele é que o Miwaki Tion tava desligado Aí vai tomar um kombão aí agora e vai morrer, ó Agora corre esse lixo Vai fazer bug do Void de novo Pera aí, velho, que eu vou ligar a Miwaki Tion aqui Bicha flerê rô, já Já que a menor sou Void nos inferno Bicha flerê rô Já que a menor sou Bicha flerê rô Pare Ficou 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 Tchau. 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 É mesmo véi. Vamos jogar Como é o nome do Tim? Super Vp? É. Não tem mais se-e é bom não? Que nem aquele que te jogava do In, véi. Era foda não. eu falei que eu ia abrir o meu aqui pra gravar o o cara lá fazendo o bug do Void, ele saiu do servidor hoje já quei membro e só já quei membro e só pior que o pedaço de FireLive não divulga qual foi desse senhor Luiz aí tem um tal de Ruskin, chama um nego de gay o Paulinho, você faz live com com que programa? tô coisando o OBS aqui agora configurando acho que eu também vou fazer uma live amanhã, sei lá amanhã é o dia da minha, viado você vai fazer que horas? de noite ou de noite o finalzinho da tarde já é qualquer coisa eu faço a minha também Alô? Oi Ô Pedade, tu deixa mais sozinho pra comandar tua live? Ô Pedade Ah não Ô Pedade, vai jogar outra coisa o que? vou jogar outra coisa sei lá outra coisa e outro servidor não, mas tem que ser Skyward só tudo bem Bora no Mushy, Hypixel 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 vamo Paulo vamo vamo Paulo tá configurando o bagulho aí pro mas ele vai? vai então ele vai, se ele voa ele é viado qual foi de Rafaela sair e nunca mais voltou? filho fui to Cor Partnership couro tô Ой ô Paulinho véio você lembra a vez que o pai da Rafael saiu tipo gastando com a cara dele e que o pai dele passava os três dias lá foi pro meu lugar que você foi ainda foi vamo ver se o Rafael também consegue ganhar uns inscritos aqui se bem que o Rafael nem grava né Pois é O Rafael não, o Paulo, tá falando do Paulo Eu? É Beleza, é verdade Eu não falo nada, só fico calado É, o Lucas falando na sua live Que tem preguiça Eu não tenho um mês que não grava Então vamos aqui, vamos pegar o canal do Paulo Mas você vai ter que divulgar seu canal De like no canal dele Oi? Ao vivo Pra mim pra chegar, vou pedir pra ele dar um salve aqui na live Eu duvido Poxa, ele tá duvidando Ele tá duvidando, Paulo Poxa Ele dá uma par de piedade pra falar assim Sai de sair que eu vou te ensinar como é que faz uma live boa Eu vou te jogar, vou te jogar uma partida Você vai ver O cara tá duvidando, Paulo Eu saio de Minecraft que eu tô bugado Bota aí alguma textura massa pra me mandar aí, véi Eu não Você nunca tem nada, véi Eu sei quem falou Aí desce um Ô, Paulo Você tá de sacanagem, né Eu escrevi de volta Como eu dividi que era você? Eita de hack Tá errado isso aí Vou colocar o canal do outro Negócio do Paulo ali no cantinho Tá dando pra escutar a música que eu tô colocando aí na live? Deixa eu ver legal Deixa eu voltar aqui um pouquinho Qual é o nome do seu canal mesmo, Piedade? Nossa, não sabe o nome do canal Cara, eu vou voltar aqui Opa aí, Piedade O cara falou que descobriu o seu canal, agora vai poder te hatear Bonito Mas se Piedade, o que vê de baixo não me atinge É um tal de busque, hein Relaxa Esse cara é a maior amizade antiga, eu conheço ele, tem uns 5 anos já 9 Será que a monja me dá uns bugs muito doido, véi Rafael é doente, ele fica passando no status Casa comigo, sim Não Iludido, né, véi Não é Duas horas de live já Chamou? Livre, live, porque tem rapazado que já volta Mas tá, vou me inscrever no canal, gente Uma ameaça foi detectada Porque Rafael entra na calma Uma ameaça foi detectada Foi mal, Rafael, não Por que eu não boto essa música na live? Mas tá na live Ah, tá, fui mal Fuxi Fuxi Boa O Paulinho, quando é seu aniversário? 21 de maio de 2003. Não, de todo ano. Peraí, peraí, peraí. Piedade, voltou, Fê? Voltou. Piedade, olha quantos inscritos você tem. Piedade, olha quantos inscritos você tem. Piedade, olha quantos inscritos você tem, hein? Piedade, olha quantos inscritos você tem, hein? 290, velho. Bateu 290 em uma hora. Comemora, Piedade, comemora, Piedade. Comemora, Piedade. Piedade, comemora lá o gritão. Comemora você. Piedade, eu duvido de você chegar da janela e sua casa grita... CAUT! Não, peraí, peraí, peraí. Duvido de ele chegar na janela da... Não, duvido de você chegar e gritar... 290! Não, manda a mãe dele. Piedade, manda sua mãe, seu pai, sua irmã, sei lá. Chega aqui e fala 290. Gritão mesmo. Não, beleza. Beleza. Galera, pode sentir o pau dele, porque vai conseguir. Pode hatear, pode hatear aí. Não hatear nada. Hatear o canal do Paulo, hatear o canal do Paulo. Pode hatear o canal do Paulo. Eu não tô nessa brincadeira. Tá sim, o Lucas tá aí. Hatear o canal daí também. Toda hora vem um cara lá falando que eu tenho voz de... De... 9 anos. Mas você tem, oi? Tô zoando, tô zoando. Não, não se perde, não. Fez 10 ontem. É verdade, tá na Hypixel. Fez 10 ontem. Entra na Hypixel. Tá rápido só. Pô, vai tirar a música aí, por favor? Você tira um pouco de educação, tira a música aí. Ué, eu tô animando sua live, beleza. Eu tô com uma música aqui de focar. Galera, sabe que ele mandou eu tirar a música? Eu tô com uma playlist aqui. Preconto, entra no WhatsApp aqui pra mandar o link aqui. A galera sabe que ele mandou eu tirar a música. Eu tô com uma playlist aqui. Piedade, sua playlist não tá tocando na live, não. Só pra te avisar. Sério? Sério. Eu aumentei o volume no máximo. Ei, cuidado, vai já tocar, daqui a pouco. Calma aí. Tchu, tchu, tchu. Vem agora lá. Playlist, eu não tô tocando na live, não. Vem agora, vem agora. Vem agora, vem agora. Ô, Piedade. Eu aumentei o volume no máximo. Ô, Piedade. Oi. Olha, olha... Olha o chat da live, hein. Tô vendo aqui, né. Piedade. Os caras tretando aí, velho. Piedade. Agora tá. Agora sim. Só pra mim que tá com delay, velho. Mais ou menos. É porque a gente tá jogando, entendeu? A gente tá jogando aqui ao mesmo tempo, velho. Não tem muita diferença. Ó, esse internet hoje tá bom, velho. Aí cê fica vendo se eu acho que vai. Só pra mim que tá com delay. Mais ou menos. É porque a gente tá jogando, entendeu? A gente tá jogando aqui ao mesmo tempo, velho. Tá bom, velho. Pode parar de ver o vídeo aí, por favor. O celular. Tá me empolgando aqui inteiro. Tá bom. Tá empolgando. Tá empolgando. Ah, é? Eu tô compartilhando só. Essa música que eu coloquei e essa playlist agora que tá massa. Deixa. Manda aparelho nesse Caminho games mesmo. Porque cuidado com a personagem. Tom. Vai, cria, vai jogar. Mais alguém vai jogar. Mais alguém vai jogar. Eu vou, eu vou. Deixa o Paulo entrar e cê puxa, que eu tô na parte d'aquí. Como é que vê pra onde é que a gravação vai no coisa aqui, véi? É o quê? Verdade toda hora aumenta uma hora. Se for 10 horas... Se bater 285 inscritos no meu canal, eu fico contigo. 280, quanto? 35. Beleza, vou o canal aí, pós. Só falta 3, véi. Verdade. Coloca pra galera se inscrever aí. Vai jogar alguém? Eu vou. Vai entrar, Paulo. Pô, eu quero aprender a fazer também, mas... Vou apertar e te ensina. Ah, aqui, eu faria aí, eu... Botei pão, botei pão que eu não sei fazer, véi. Eu não sei também, eu acho que eu já esqueci. Só pra mim que o Sky Mining Game tá meio... Só um pouquinho lagado. Eu tô travado, Ana. Eu tô voando no nada. Vou contar os players aqui que é melhor. É, só tirar lag. Que isso, véi. Vamos ver os comentários da galera. Aceita, pô. Aceita, pô. Aceita, pô. Eu aceitei. Ó o Luiz. O senhor Luiz Berris. Aaaaah. Gay. O Husky. Husky delícia demais. Vestidor Graz é um gay. Olá. Olá, sou um ótimo moderador de live. Se quiser, ajuda. Ajuda só a chamar. Pra que serve um moderador de live? Porque eu sou moderador e não sei nada. Eu só tenho essa função de... Caso alguém tiver um comentário negativo, você pode remover o comentário dele. Ou bloquear. Põe eu como moderador também. É verdade. Eu nunca fui moderador de nenhuma live. Vou bloquear para que ele não possa mais fazer a live. Ah, rapaz. E para o canal, denunciar, remover e silenciar o usuário. E aí, Husky? Beleza, meu parceiro? Não, vai não remover. Ele tá zoando, caraca. Eu começo a conversar com o usuário. Tô brincando. O cara removeu. Agora que eu descobri... Vou mandar um emoji aí no... Lucas, você tá fora. Ninguém fala emoji em 2017. Sim, emoji. Como é que... como é que se consegue? Aita. Puxa a piedade. Comenta alguma coisa na live aí, Paulo. Se quiser falar, eu já tava comentando. Pera aí que eu vou colocar aqui o moderador aqui, Lucas. Eu vou ser moderador, vou ser moderador. Pera aí que você baniu o João Oliveira 13. Coitado. Como é que desbania o Pivete? Porque ele deu um comentário negativo. E o Husky aí? Só porque é seu amigo. Pô, mas ele até tá quebrando de novo. Mas ele não deu de like, seu animal. É o quê? 11 likes, vambora, fio. 11 likes, vambora, fio. Vambora, fio. Vambora, fio. 12 likes pra mim. Tá não, é 12, vá! A BEM tá 11. Não sabe nem quanto, tá? Da F5. Ah não, tá 11, tá 11, tá 12, tá 12, 12, 12, 12. Tá 11, 12, 11, 12. Aí agora a primeira atualização, agora tá 12. 11, 12, 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 12. Enquanto o Piedade não me ensinar Como é que ele coloca o live e a coach no bagulho E você tá fazendo live agora Pra ele te ensinar? Não, mas o OBS tá abrido aqui Ô Paulinho, faz o live Do seu canal ao mesmo tempo É brincadeira 291 Tá comendo bosta 291 aqui pra mim Usa a social lab, véi, bem melhor Do que esse bagulho aí Vou puxar a galerinha, vou puxar, vou puxar Puxa a galerinha Puxa a galerinha Eu não tô não, no bagulho Vai que eu vou puxar, pach Pai, pach Isso, Camila Games Pô, fica mexendo com o Fly, véi É, eu também fico quicado com o Fly Pode puxar, Piedade, pode puxar Pai, agora tá dizendo que tem negros servidor com o meu nome Beleza, beleza, Camila Games Piedade, pode puxar Piedade, pode puxar, Piedade Piedade, pode puxar, Piedade Que cão, eu não fui Puxa de novo Puxa o que você tá no lobby, vá Não veio de novo Ele tá trocando ideia com tal de... Quer dizer, na live, né? Porque tem delay Vou jogar essa aqui, senão vai ficar chato A chato, a live Mais do que já tá Pô, galera, a galera não quer escrever no meu canal O que é que eu fiz da minha vida, Jesus? Achei um gado no privado e falou, tô sem assunto No, na Sky, aqui no hotel O Gamer Play, beleza, meu prefete Nunca nem te vi Nunca nem te vi Conversa com a galera aí, pô Beleza, vou começar Quem quiser conversar comigo, equipe, véi Só fala aí, tá ligado que eu respondo Só manda oi aí no chat GG, 291 subs, canal do Piedade Agora que você foi ver, véi É E o meu não sai dos 182, rapaz Ô, Piedade, manda o povo se inscrever um pouquinho no meu canal Só um pouquinho Eu morri, véi, tava tão forte O cara pegou uma afiação 3 ali Não, afiação 2 Não, sei lá Que cara, viu, véi Vamos só mais um, escreve aí, pô Quem gosta Quem gosta de CSGO aí, tá ligado Meu canal tem CSGO Minecraft também, CSGO Mas não tem nada Mas no meu não tem nada É, eu tô nunca Eu só tenho um vídeo há um mês atrás Ah, bom, galera Eu vou se inscrever aí Eu quero ver subir isso aqui Opa, mas você já parou pra pensar que só tem a gente na live? Pra mim tem 7 pessoas F5 aí Pra mim só tem 4 Vocês não divulgam Tem 5 pessoas Eu não gosto de ficar divulgando, tipo, igual, Rafael Ô, Piedade, você tem que... Afinal, só vou divulgar Vou lá na live do Healy Vou divulgar só É, beleza Vou lá no Twitter Twitter ajuda, Twitter é bom O Healy é gringo Eu tô aqui no canal dele pra divulgar, se eu c... Vai vir, começa a falar inglês aqui Hi guys, Whatsapp guys Eu vou tomar banh, véi Tá a live dele Tá foda, se eu não sou gringo What's up, guys? Eu tô divulgando aqui no... Oi, só 2 horas de... Tá demorando, viu? 2 horas de calo só, véi Ou de calo já, de live? Nossa, véi Nossa, véi Vamos colocar aqui... What's happening? What's happening? Good game Vamos ver se você consegue colocar a tela toda do Minecraft no bagulho No meu não vai não O Paulinho também, viu? O Paulinho também, viu? Cadê Dudu, véi? Dudu não joga mais nada, né? Deixa eu viajar, se eu não me engano Aracaju Aracaju rima, o Paulinho É deitando na boca, né? Dá na no cu E com a boca no meu Que isso? 15 likes Será? Aham Dead Home Ah, eu tenho um pivete que veio por mim aí, salve Mentira Mentira É só mentira É só mentira Ai, o Nick, o nome dele é Supremos e Supremas O headset não tá funcionando de novo, peraí, galera Galera, vamos todo mundo no lobby do SkyRise com o lobby aí Não, manda pari pra todo mundo que tiver na live, véi Se quiser pari, manda nick na live Ou tá vendo pelo celular ou não joga pelo PC, sei lá Tem uma menina perdida aqui Ai, eu tô ligando ding-dong É verdade, vamos convidar um pessoal pra pari aqui, véi Vamos jogar Ô, Piedade, vem aqui, vem aqui, Piedade Onde você tá? Piedade, aqui, ó Aí, aqui, ó A minha tá aqui Eu não dou nada Não vou ver se eu vou lagar no PC Eu tô aqui divulgando a live, peraí que eu parei de jogar um pouquinho Quero ver mil pessoas na live Ah, tá tudo invisível, eu tô apertando shift lá fazendo nada Ai, que cão Agora que eu vivei na live 16 likes 15, 16 Pegar bem de lá que eu tô feliz, véi Esse cara aí, esse cara me sentindo saco aqui na flecha, véi Ô, véi, burrão vocês, véi Ela tá aqui até agora esperando Esse tipo de comportamento não será, será tolerado Tolerado Me derrubou, fiado Verdade, cadê tu? Vem aqui no lobby que eu tô, véi Vem aí, vai Você tinha que fazer isso Lone, eu escrevi Lone, vem de lobby Lone, é o Bonic de Mane, véi Lone, é o Bonic de Mane, é o Bonic de Mane Vem no lobby que eu tô, meu Tati Vem no lobby que eu tô e ativa os players Que isso, véi, que viagem Opa Ativa os players Tá tudo bom aqui, véi Boa, vai só mais 4 pessoas na live Ou só mais 4 likes aí pra chegar em mente Ó, os caras no Piedade Galera, os caras no canal aí por essa pimbada aqui Caralho, isso cansa, viado Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaaaaa Você já tá acostumado, véi Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaaaaa Tem namorado Piedade Olha o cara pra ter namorado Opa, e o Luca chegou, a minha saiu correndo Sai daqui, Luca, sai daqui Que foi isso, amigo? Cadê a R novinha? Cadê a R novinha? Ei, ei, ei Sai daqui, Luca Convida pra cá, convida pra cá, convida pra cá Ai, galerinha, a suruba Suruba não absente, pode chegar Suruba do Minecraft Sumiu Abduziram minha namorada, gente Abduziram minha namorada Ela sumiu, véi, sério Ela chegou aqui Sumiu Opa, 19 likes, piedade Oano,ashi O outro tá jogando t um LP aí, véi Tut puzzles do PC aí, tá vendo? Nem agradece P과, é maluco, mela Pera aí, véi Opa, verdade, véi Deixa eu ser patrocinador É, deixa o clone Patrocinador Daqui a pouco eu te... Deixa eu pagar um jantar Piedade... Tá vendo aí, Lucas? Piedade... Como é que diz? Não coloca nem nosso canal na descrição Por isso que o povo... É, nem, nem... Por isso que o pessoal não tá se inscrevendo Calma, velho Eu ia colocar o canal do pau no Live Aconte Pra aparecer aqui Isso aqui ia ficar muito ruim, velho Eu quero que você me ensine a fazer isso Como ensinar? Você faz assim... Você diminui o seu que tá aí E coloca o dele, entendeu? Tira o seu e coloca o dele Rapazes, eu vou ficar pimbando em você aqui Pimba, pimba, pimba Pimba, 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 pimba Chegou um cara que falou aqui assim O... Teixada falou... É... É... Que não assiste... Que não joga Minecraft Mas tá aqui na Live Valeu aí, Ciro Pela força Se quiser jogar com a gente Baixe Minecraft Pirata aí Se você não joga Minecraft Mas se jogar CSGO Tá ligado que... Meu canal tem um vídeo de CSGO Se quiser me adicionar na esquina Pede, Paulo Não pede, Paulo Não pede, Paulo Não pede, Paulo Não pede Traga o Game Blade Roblox Evolution Simulator de Minecraft É nóis Esse... Isso, hein, sói Pô, acessi minha grava e se o coração que deu dislike Desse like e já tinha... Olha lá, o cara tá incerto, sabe, rapaz? Qual é, maluco? Gooch Gang, Gooch Gang Cara, bota a música na live aí, véi Tô de hack, tô de hack Tô colocando, só que é pasta não parece Pra me comentar um pouco Vê agora Você tá fazendo live pelo... Han Ghost ou pelo OBS? OBS, parça Tchu 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 t O cara toda like. Vê a mozinha aí. Ah, eu sou o Supremo. Demora a ver. Eu acho que eu vou ter que ir pra escola, porque eu tô ficando meio burra, né? Y só, SuperVP. Só quem tem Fimose ainda não deixou o like. É isso aí, véi. E um salve pro Supremo e Supremas. Supremas e Supremas. Nossa, eu tô muito burro, véi. Que isso? Me leva pra escola, gente. Vou pra escola, vou pra escola, vou pra escola. GG, 20 likes. GG! Piedade, olha o seu tanto de inscrito, Piedade. Eu tô vendo aqui. Agradece, agradece, tem que agradecer. 30 likes eu vou gritar. Vê se o seu canal aparece lá já. Ó, vamos fazer assim. Se o meu canal bater 235 inscritos e a live do Piedade bater 35 likes, ou é 25? 25 likes, eu grito que é outra da minha janela aqui. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Se bater 235 inscritos no meu canal, eu grito que é outra da minha janela. Supremos e Supremas, você faz sua live com qual gravador? Pelo OBS. OBS. É. E amanhã vai ter live no meu canal também, pelo OBS, tá ligado? Não perco um segundo. A música tá muito alta ou dá pra ouvir? Dá pra ouvir. Ó o Lucas, ó o Piedade, ó o Lucas, ó o Lucas, todo excluído aqui no canto. Isolado. Onde vocês estão? Coitado. É que eu sou muito bonito, as novinhas, tudo corre de mim. Sabendo. Foi, velho. O Lucas chegou ali, a minha chega sumiu do planeta Terra. E eu tô achando que eu sou VIP, já queria voar. Ô... Me tranquila, manda o Skype de novo aí, velho, que sumiu aqui. Não, você vê que dá pra ver, calma aí, deixa eu ver se eu acho aqui. A galera pode comentar aí que eu vou estar lendo o comentário. O Piedade, põe música com mais batida aí. Calma aí, velho, que você tá não colocando o negócio aqui. Se eu quiser te mandar pro playlist, que eu tenho um pedido, eu tenho um pedido. Tá, vem que você é qualquer um pedido também. Vou adicionar ali aqui. Pessoal, se você não tá aí, eu já vi um monte de gente, apoia em pedade o cara te bagaçando por trás aí, você vai deixar aí. Eu vou cair de servidor, quer ver? Tô falando. T-Gang, T-Gang, T-Gang. Vou pular aqui a música, eu não consigo coisar o ato aqui. O que que tá acontecendo? Aí, galera, meu canal já tá ali na descrição do Piedade, o meu e do Lucas, só é vocês passarem lá, hein? É, isso aí, galera, né? Mano, depois você me ajuda a configurar tudo certinho, é? Isso aí, supremos e supremas, eu também quero isso, só que ele não me ajuda. Quero ver se você vai negar o pedido de dois inscritos agora, Piedade. Vou ajudar, mas espero que tu termine a live, hein? Eu tenho 240, eu não vou divulgar na live do Piedade. Legal sua live, cara, eu nem jogo Minecraft, nem sei por que tô aqui. Qual foi, cara? Fica aí. Ah, porque a gente é divertido, a gente não força, tá ligado? O Paulo não, o Paulo não. Só olhar pra skin do Paulo, parado, só olhar ele olhando pra nada, que já é engraçado. Nossa, se liga, olha aqui na skin do direito, tem um problema, tem uma boca aqui, meio que... É estranho, velho, olha aqui. Ih, sai, eu queimei tomando café, sai fora. Você nunca queima uma boca tomando café, sai. Eu queima uma boca, eu nunca vou. Ô, vamos extorquer esse K1 aí, ele tem Play 4. Caraca. Que? Estou aqui, Skawoã. IP 4. Pauline é o melhor paraíba. Mandem a live pra um brother e ajudem no pedal de chegar até 100 subs. Quem tiver Twitter, bota o link da live. Volta mais 5, volta mais 5. Também tem o PS4. Volta mais 5, velho, vamos embora. E marca o Master e os amigos. É, isso aí. O Senso tá manjando dos bagulhos. Peraí, tá melhor. Fazendo isso, sua crush vai gostar de você, é nois. Quem divulgar, ganha um suco de laranja com um bolacho de creme crack. Paulinho, melhor paraíba, fala tu. Ah, é isso. Ah, é isso. Caramba, viagem. Melhor wallpaper ever. Bati até print, melhor wallpaper. Tá vendo aí o Kawan, Galinhas Assassinas, que entrou na casa, também tô com esse 4 aí. Bosta o que ele, galera? Opa, mostrou aqui ele. Todo mundo bota no... Pra que Mr. Key, na moral, todo mundo que... 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 que é a casa dele, pô. O Playon tá pedindo... é... amigo aí, o Skymini Hacks. Meu nick tá aí, pô. Mais um que veio por mim aí, ó, tá vendo? Playon, só mandar... só mandar o seu nick aí, que a gente manda para esses... years. Aí ficou pesado. Fiquei o Fnallix. Vou passar meu Skype aqui, quem quiser adicionar, tamo junto, galera. O Lucas saiu do bagulho. Deluxe. Oi. Saiu do Sky. O Leon só é mandar o... só mandar o nick aí, que nós aceita, tá ligado? quem saiu? Lucas. Ah, velho, o Lucas tá de sacanagem, né? Ai, ai. Oxe, o cara, pra quem me hackear, assaltaram minhas casas, minha casa esses dias. Você chama o Paulo, filho? O Paulo é um bom segurança, velho. Quando você vê o ladrão, tá lá, soltando essa cadeira, ele tá dormindo na cadeira lá. Não, filho. Você vê o ladrão assaltando minha casa, se ele escutar um terremoto, eu corro, meu ladrão. Caraca. Necessário isso aí, velho. Como é que manda a solicitação de amizade aqui, meu? É barra amigo, né? É barra amigo, enfim. Amigo. Não, sei lá, barra amigo adiciona. Sei lá, velho. Alguma coisa assim, velho. A solicitação de amizade, aí é barra amigo e o nick da pessoa. Só sentar em player. Você já tomou o meu envolve aí na cabeça. Uma vez eu fui assaltado, velho. O cara não sabe o cara e não tinha nada, velho. Agora o meu iPhone. Uma vez eu também, uma vez eu também fui assaltado, eu andei 20 quilômetros pra comprar uma capinha, o cara assaltou a minha capinha. Capinha? Capinha. Vai fazer o que dessa vida? Vai chorar. Bem isso mesmo. Ai, velho. Vocês estão de sacanagem. Player on, acerta aí o meu pedido de solicitação e não sei o que lá ali que eu não entendi. Player on. 1 quilômetro aqui. Não dá pra entrar agora, Skyming Games porque minha net tá horrível. Usuário, não existe! Eu tô usando pra ver a live, mas manda aí. Mandei já. Tá de porra. Aí depois eu já sei. verdade, daqui pro final dessa live você tem que ensinar como configurar o ABS. Galera, eu vou falar mais uma vez. Passando no meu canal, meu canal chega a 285 inscritos. São que horas? São 10 horas da noite. Eu vou gritar qualquer coisa aqui da minha janela. Vocês que escolhem. Quer outra? É, eu vou gritar que é outra. Se meu canal... Se meu canal chegar a 30 inscritos eu saio correndo pra lá da minha rua. Nossa, vai. 30 inscritos. E o vídeo... E o vídeo vai sair que horas? Só doar na live. Só bater 30. Alar... O bagulho... Nem tem a opção de doar ainda na live do Piedade. Calma aí, sonso. Sonso? É porque eu tava acostumado com o Y, sonso. Sonso. O que é que tu não vai ficar jogando, não? É só live... Tu não tá jogando e tu tá parado lá. Tem que conversar com o pessoal. Coloquei uma música máxima. Então mostra o chat. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos criar uma calma no Discord? Calma no Discord? Pode ser. Tem que ver o pessoal... Fica no Skype um pouco, vai. Vamos jogar, vamos jogar. Fica no Discord, digita um. Olha aí que eu vou pegar a live aqui pro cara. Vou pegar o make-up aqui. Ô, louco, passa o Paypal aí, Piedade. Quem pediu? O sans... O senso. Senso. Paypal serve pra aí. Oi, não tem Paypal? Puxa aí, puxa aí. Já vou puxar, deixa eu aumentar a música aqui. Não tem nem Paypal, porra. Quantas peças vocês fazem? Eu? Eu faço... 3. Aí com o meu... Triple click eu faço 9. GG, 295. Subscribe no canal do Piedade. O meu, deixa eu ver, deixa eu ver. Puxa aí, puxa aí. Não sai 232, véi. Com o double click eu faço 37. Eu não fui não, Piedade. Eu faço 8 só, véi. Ah, o pessoal veio tudinho. Pô, véi. Fala quantos CPS você faz aí sem um double click, porque eu não sei fazer essa conta aí não, véi. Eu faço, deixa eu ver aqui agora. O que é isso, cara? Quarto ou quinto? Ah lá, véi. Que onda isso aqui, véi? Se for um cara que tá na pariu, vai ficar puto. Não. Puta merda, eu gasto teu negócio sem querer. Eu vou zinho pra lá, essa aqui. Viu nada nesse baú, véi? Tá de sacanagem, né? Minha tranquila já morreu. Nossa, quase eu morro de novo, véi. Outra MLG desse, massa, véi. Manda... Manda seu nick do Skypack e nós o Dedetur. Deixa eu ver se é esse player 1 aqui. O Nick, 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 o bom comba. Vamos ver se não consegue matar o Nick, o bom comba. O Nickzinho me matou, véi. Ah, véi, eu caí, véi. Dá pra matar ele, eu caí. Eu puxava, hein. Eu puxava, hein. Eu tô ligado. Eu acho que não é esse player 1 aqui, não. Fala do Cadroide. Deixa eu ver se é aquele outro Nick lá. Piedade, posso te matar na mão? Eu morri. Eu já morri, véi. Na próxima. Beleza, sei conseguir, véi. O louco de desafio não inscrito. Eita. Eita, menino. Censos ladrão, roubou a conta do Cadroide. Isso aí, sim. Ai, que lagadão que deu, véi. Vai travar, vai explodir meu PC, véi. Comente. Vou ativar o Space aqui, que meu PC ainda não tá pronto pra isso, não. Não, que é o Magic T6, viu meu? Que é o Magic TX 450. Esse cara é bom, véi. Esse cara é tudo. A minha é quase isso. E a minha não ficou 300, viu? Aí, o Player 1 passou Skype aí. Voltei, Galera. A gente caiu, Galera. Só acertar aí, Player 1, que eu já mandei a solicitação lá. Vambora, vamos lotar essa pára aqui, filho. Vamos lotar essa pára aqui. Vamos lotar, vamos lotar essa pára. Vou pegar 300 inscritos. Vou matar esse cara na mãozinha, se eu conseguir. Vou matar esse aqui na mãozinha. Olha a inveja do Cardoge, o Cardoge é. Eita, como na mãozinha, peraí. Meu Skype é o C.A, a gente tá do 30. Pra quem não sabe, o C.A é o Caboes Academy, que é o nosso cliente Counter Strike Global Offensive. Era o feio. Ó, o cara vai matar aqui dentro, peraí. Não consegue, né, Moisés? Para de flodar lá, para de flodar, Luque. Tô divulgando a live. Vai, cê tá flodando, cê acha? Cê flode. É, eu flodo mesmo. E o... O Cadroge tava mandando o Paripaio. Manda a cara pro Cadroge. Para ir pro Cadroge. É ele, é o C.A. Para ir pra eu. Manda só quatro pessoas pra... Cadroge, já veio, né? Verdade, manda a paripaio de novo aí pra mim, que eu acho que... Eita, que combo lindo. Vamos chamar essa cara aqui. Me perdi, me perdi. Jesus, 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 Jesus do C.A. Até... Até o Coisa aqui, eu abri, meu irmão. Até o Sony Vegas, eu abri. Ah, eu fui tentar correr, dá pra me botar, o cara foi tentar correr, feio. Puxa a galera. Só o seu mão da parede. Veio todo, veio vocês? Eu puxei vocês ou não? Não é que eu tenho que puxar, sem ter problema. Puxa, eu não vou mandar parede pra mim, velho. Acho que a parede cancelou. Você tá na parede ainda, Paulo. É, vou mandar. Manda pare, petate. Pô, velho. Calma, não sou eu dano da parede não, velho. Quem é? É o censo, misera. Ah, na conta do caderno. Ô, censo. Vou levar pra mim aí. Obrigado. Mentira, nem mandou ainda. Bota mais quatro, mais quatro inscritos, mais quatro, mais quatro, João, mais quatro, mais quatro. Na verdade, se você bater 200 e quatro, 300 inscritos, você vai ter que gritar que é outra da sua janela. Não tem na janela. Que é outra não que a gente tá jogando, não sei esse. Não tem na janela, pô. Tem sim. Não tem nada. Não tem nada. no caramba, velho. Galera, se o Piedade bater 300 inscritos, o Piedade vai ter que gritar da janela dele, e... ...Vamos ver o que o Piedade pode gritar da janela dele, né? Né! 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 Não, mas a gente não tá jogando... Eu vou gritar, eu vou gritar Ah não, véi Que lag, véi Eu desisto de jogar, vou jogar um sense aqui Então você grita que é outro O... o player 1 não me aceitou no skype, eu tô triste Senso tá pegando minha schuiterinha, véi Comenta aí galera Hashtag senso ladrão Nossa, tá lagadão, viu, véi Hackzão, véi Senso Pô, pra cima de saco, pra cima de saco, pra cima de saco Puta merda, ferrou, miséria Ah, véi, não dá pra jogar, véi Por isso que eu saio desse servidor lagado Ô, véi, manda o senso mandar party pra mim aí, por favor Aí já me mandou... xinga esse cara logo, tá Demora um ano Aí, mais trecho, mais trecho Falta três, véi O senso manda de novo que eu tava vendo Falta três, véi Falta três, falta três Falta três, falta três Os caras não sabem o que faz na live Os caras não sabem o que faz na live Do canal do Pietati É o palo O senso... o senso não manda party Pô, tô triste Aí O player homem aceitou Pô, pensa que ele... Pode Pode call Aqui tá todo mundo saindo da party Da party não dá call Só tá nós aqui, véi Nós dois? Só Tô Vamos falar de todo mundo, falar mal de todo mundo Vamos falar mal de todo mundo, isso aí O senso não quer mandar party Pare pra eu, pô Ai Piedade, falta só três inscritos de novo Recebi, falta só três Vamos lá galera, eu quero ver o Piedade gritando que é outro E eu também vou gritar se eu bater 235, então Falta três inscritos no canal de nós dois Chega três inscritos aí e se inscrever nos dois canals Canals Nos dois canais GG É dois que é outro seguido Que é outro, que é outro, que é outro Não é só dois, né? Que é outro, que é outro Sim, que é outro, que é outro Travou meu jogo Ó tá treta, que emoção, véi Que emoção Adicionei o player 1 aí, né? Que emoção Ele que entra na call Era a 2011 E o senso não manda party pra mim, pô, véi Puh, moi, meio searching Ele não mandou party, véi Floodei, floodei, floodei Superior Wым tem dois Skypez aqui, véi Eu mandei um Skype, eu adicionei ele. Aí meu compadre, beleza? Aí Paula, seita, páreo, Paula. Beleza, velho. Eu não tô no Skype de game não, pô. Minha internet tá ruim pra caramba, eu tô assistindo a live aí. Não tem nem como. Ah tá. Tô falando, minha internet tava muito ruim, eu tava chegando da agora. Pô, velho, tem que se inscrever lá no meu canal, velho. Eu vou botar só 3 inscritos pra eu bater 235 inscritos. Manda o link, manda o link, que eu me inscrevo. Tá na descrição da live lá. Vou mandar aqui. Mandei, manda o link. Cara, velho, que cara é isso? Mandei. Mandei nos dois lugares. O cara foi focar eu, me tava com pouca vida, se deu mal. Eu entrei aqui, apareceu que o canal não existe. É o quê? É verdade, você mandou o link errado ou é verdade? É o quê? Deixa eu assinar. É verdade. Caraca. Eu tô certo. Será que o YouTube não quer que se inscreva no meu canal? Eu vou entrar na calma de novo. Eu vou entrar na calma de novo. Gente, perdemos um soldado, perdemos um rapael. Só faz o negócio de namoro agora do status, do WhatsApp. Acabou tudo. Quero que eu volto. Galera, se inscreve no meu canal. O link tá na descrição da live, por favor. Quero gritar que é outra, velho. Pedade te matou? Como assim? Pedade? Por que não? Eu não tô dormindo, filho. Quero parar de mexer no PC, não. Nada. Ainda bem que não vai pegar 300 inscritos mesmo. Fala isso pra tu ver. Não vai pegar 300 inscritos. Aí, 233 inscritos, meu parça. Aí. Em my channel. Falta só dois, galerinha. Só dois. Pra gritar um que é outra bem alto aqui. Vem de batendo. Eu sei que eu não vou pegar 300 inscritos mesmo. Não vou ter que gritar que é outra. Acabei de me inscrever lá. Acabei de me inscrever. Valeu. Eu vou, peraí. Eu vou divulgar pra mais alguma pessoa. Os caras querem me gritar um que é outra mesmo. É o pior que eu vou gritar vai ser cachorro latino e tiro. Mentira, tiro não. Vamos ter que ir. Marque tiro não, né? Porque daqui a pouco aí... Olha o saco. O lag gostoso. Ih, rapaz. Quem gosta de lag é outro, não eu. Por que eu vim contra a pessoa? Ai, ai. Hashtag hip e y delas. É. Agora é y delas. É. Era delas. Agora é delas. Eu tô jogando com um cara aqui. Ele não deixou nada pra mim no baú. Eu vou jogar um pouco mais um pouco aqui. Ih, não vai pegar 300. 3 horas de live. Falou, meu parceiro. É nóis. Eu acho que o cara do lado abrota os itens do cara aqui. Vamos lá. Mano, o Cesso puxou, mentira. Ah não, véi, na moral, o Cesso. Ah, véi, o Cesso puxou, véi. Aí puxou. Ele puxou. Eu tava muito bem na partida. Semi-power. Ok, o cara caiu. Que isso, o Cesso vai cair. Aquela partida eu aposto 10 conto que eu ia ganhar. Eita, ferrou o bola. Verdade, agora é com você. O cara lixo matou ele no ovo. Verdade, adivinha? É 298 inscritos. Não, mentira, Paula, mentira. Mentira. Vai, galera, só mais dois. Nos dois canais, véi. A gente vai gritar que eu vou tá junto. Verdade. É, a gente montou esse canoto, hein? Quando bater... O pessoal tá se inscrevendo aqui. Quando bater 285 inscritos, eu grito. Mesmo que não esteja na live. Se não bater agora, nessa live, e bater na minha live de amanhã, eu grito na minha live de amanhã. E aí, Rafael, voltou pra nós. E aí, Rafael, dela. Não é nem delas, é dela agora. Rafael muda esse negócio aí. Não é... É... Lil... Lil Imitun delas, não é dela. Lil Imitun, minha neguinha, é... Lil Imitun. Qual o nome da sortuda, Rafael? Diga aí, vai. Ah, véi. Ah, véi. Não sei, são várias, meu. Acertou, misérelo, viu? Xanaína. Poxa, eu vou perto. Rose. De Rose, de Rose, de Rose. O Ender, viu? Tiquei é o coração do iMito. De Rose, de Rose, de Rose, de Rose, de Rose, de Rose, de Rose. Ó, Rafa, divulga o canal do Piedade aí, o meu. Se o Piedade bater 300 inscritos e eu bater 235, a gente vai gritar que é outra. Ó, o Piedade morreu tacando o Ender Piu ali, véi. Boa fazer uma live. Boa virar, fazer uma live. Piedade não pode, né? Piedade não pode. Piedade não pode. Eu posso, bora. Boa virar a noite fazendo live, já é? Eu tenho que sair com o cara. Meu pai vai chegar hoje e não vai dar, não. Ah, Piedade. Amanhã não tem aula, vamos conversar com o pai. A ver se ele vai deixar. É, homem. É, homem. Vamos conversar aqui com a Aemito dela. É um tal de cheetah aqui, véi. É o que, rapaz? A Aemito... Peraí que como tá, mano? A Aemito dela. Não, peraí. Tentei falar que gostou dela. Já deu um spoiler. Eita porra! Dei um spoiler, quem ouviu, ouviu. Tô perguntando por onde que tu tá gravando a live. Tava aí. OBS Studios. Verdade tá devendo a configuração do OBS aí, hein. Só digo. OBS. OBS, tem quantos inscritos aí? Pra quem botou youtuber no nome? Eu só choro. Trezentos inscritos, trezentos inscritos. Botei trezentos inscritos. Cê foi lembrar, véi. Poxa, eu tenho oitocentos aí. Por isso eu coloco youtuber. É verdade! Grito que é outra que eu quero ver. Pô, nada! Tô jogando o que, tô jogando o que? Não vou gritar nada. Pronto. Se o meu canal bater 235, eu grito. Se o meu canal bater 235, eu grito. Se o meu canal bater 235, eu grito. Vai pra live aí no meu canal, vai, Paulo. Tem uma B.S. P.S. P.S. Abrir uma live no meu canal aí. Vou te passar o papel de transmissão. Pera aí. Vai ter sorteio de Minecraft, pô, assim. Pô, vou começar assim, ó. Se eu bater 900... Não é, não é. Não, não é assim. Na janela. Não tem janela, Paulo. Paulo, 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 Paulo. Se eu bater 900, você tá com quanto? Eu tô com 233. E se você bater 250, eu sorteio uma conta de... Minecraft alt, alt. Vamos começar pelo alt. 250 subs... Partilhado. Aí, quando for subindo, quando você tiver... 300 e eu... 950... Eu sorteio outra. Se eu tiver 1k e você... 400 por aí, sei lá... Eu sorteio aí a Full Access que eu tá querendo sortear. Eu tenho 5 dólares, viado. Ai, 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 ai. Como é que é aqui, rapaz? Transmissão de quê? Transmissão ao vivo. Essa aqui é... Como é que é aqui, Paulo? Sei lá. Piedade, ensina o Paulo aí. É o nome da chave de transmissão, né? É, alguma coisa do tipo. Vou te passar no PV. Galera, o link do meu canal tá na descrição do canal do Piedade aí. Só vocês se inscreverem lá. E eu vou gritar que é outra na minha janela. O Piedade não vai gritar, mas eu vou gritar que é outra. Aí, eu falo tipo assim aí, ó. Manda o bagulho do seu canal aí. Bagulho do meu canal? Como assim? Foi o link, né, velho? Peraí. Tá na descrição do canal do Piedade meu. E aí, galera, faltar dois inscritos só no meu canal pra eu gritar que é outra aqui. E se eu bater 250 inscritos, vai ter sorteio de conta de Minecraft. Ou hoje, ou... De hoje até domingo, se eu bater 250 inscritos... Vai ter sorteio de conta a cada 50 subs. E... Foi o acesso no meu zoncar. Mas eu acho que eu não vou botar a escrita subir, não. Não vou botar a cada... Não. Tá assim, ó. Se eu tenho de conta, foi o acesso no meu zoncar. Só isso. E aí, parceiro, beleza? Tá assistindo a live? Já se inscreveu no meu canal? Então, tem que se inscrever. Tô no 400. Tô aqui no seu zoncar. Tá com o outro já, Piedade? Já tá com 300. 300. Não sei se o pessoal quer ver de setup, mas se alguém quiser ver de setup, velho. Quero ver você gritando que é outra. Já gritei. 3 2 1 2 3 !!!! para ele ele conseguiu a miséria conseguiu que 400 inscritos e custa de mim velho e ele tava com 240 por aí na hora que eu conheci ele e o velho a galera nunca escrevi no meu canal tô ficando triste vai só falta dois inscritos galera hoje peraí rapaz ah tá pensei que era o calma hoje eu falo aí o que tá falando aí eu boto quatro ponta com mais 3.000 com o prêmio não entendi aí Lucas é onde que a gente não dá para entrar no Sky esse posto eu vou sair rabo de alguém essa bosta que faz um hackei o Sky e dou a pé para você aqui que me quente de lendário quero só um campeão sim só caralho maluco é bravo e o tio Paulo vai sair logo a live velho Thiago csc e aí vai se inscrever no meu canal ou não maluco calma aí o pé tá fazendo live você quer fazer live em cima da dele é meu Deus tem que ser assim vai 23 like é a gente combinou hoje a live do piedade amanhã a minha e depois é a sua ai meu Deus do céu ainda mais que meu computador tá com processador ruim eu vou fazer live não vai dar para a gente jogar nada eu vou ficar só falando na live é véi você acha que minha live é como você assistiu alguma live aqui ó o sã sucumbou aqui que eu vi eu só queria fazer uma live cara que o cara tá colado em mim velho acabou tudo aqui mas tu vai fazer e amanhã já dá para nós fazer porque tô morrendo morri morri velho que desgraçado eu não sei a Yogi tá dizendo que vai colocar minha conta no Supremo que pode ser 200 300 fiedade e o meu não sai de 233 você não quer fazer live para mim agora é verdade tá em live me inscrever no canal do guia aí né para ganhar um vip supremo vamos escrever né porque bora Paulo inscritos Deus isso aí tudo Gente, passei o bagulho de transmissão Só é você colocar no OBS e plau Passar a conta aí dos Muitos de hoje Que tu tá falando Já te passei o bagulho de transmissão Você coloca só isso no OBS Deixa eu fechar essa janela Já tá tudo pronto aqui, véi Só que vai iniciar a live O Piedade tá em live Não, Piedade tem o público dele Eu tenho o meu público, véi Não, Piedade tem o público que, entendeu? Skywise, meu público já é... Pronto Sei lá, qual é o meu público Mas como é que vai fazer duas lives? Como é que vai coordenar duas lives? Eu sei coordenar duas lives Porque eu já fiz de três E deu muito certo Vou procurar melhorar mais Deixa eu... Peraí Iniciei a transmissão aí, Rafael Já começaram já? Eu iniciei a transmissão no canal de Rafael Por que o cara está indo para o meio sem peitoral? Alguém me explica isso? Tô assistindo a sua live aqui, vai, Paulo Paga luz aqui, pai, por favor Combei um Paulo, não bombeia não Não deixa coisar sua senha não Que... Não faz merda, hein, Paulo Ó, Lúcia Quanto tempo Imagina, aí o Paulo chega Deixa eu dar barra logo Tchau, Paulo Fala galera Fala galeris quando eu bater Quanto tempo de inscrito Ai porra, travou Deixa eu ver no canal do Aymito aqui se já tá... Já tá, já Eu tô olhando aqui E por acaso tá rodando muito melhor que eu no computador Você vai morrer aí, ó, velho Já morri Quando a gente 030 bater 250 subs Que o canal dele é o primeiro link da descrição E eu bater 900 Vai ter um sorteio de Minecraft Out Quando eu bater 1k Vai ter full access Divulga aí que é sucesso Isso mesmo Beleza Coé, cara Deixa eu entrar aqui no Skype Deixa eu entrar no Skype Madruga hoje, mano Pra como? Mano, o problema é que eu não configurei meu ABS direito, tá ligado? A live tá 4.3 Então é isso Que mío que é sucesso Eu não quero Warrior Ai ai 10 Que"? Oh, o que que eu fiz? Até rimou Ah, e ai 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 ma ai 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 Pronto, agora tá bom, acho. Outro tá muito pequeno. 301! Puxa, tá desinscrito, véi. Pera aí. E aí, man. Ô, louco, beleza. 4.3, Paulo. Já é. Ô, véi, eu não sei configurar a live em OBS, não, véi. Eu não gravo a OBS, não. Vem cá, você que vem, né, véi. Ah, o cara me derrubou, sério, véi? Devolve, 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 devolve. Você tem dois monitor, né, Paulo? Tinha um, queimou. Ah, pere. Pera aí que eu bebi água, garéinha. Meu da live. Bebi água, peraí. Já erra. Madruga hoje. Pronto, véi, já entendeu. Nãum. No meio da live, o cara vai bebi água, véi. Eu fui tomar banho no meio da live. DÉÉ. Minha piedade. Minha piedade. Posso que você... Os piedade, você tem uma conta fake? que é isso morreu aí já puxaram eu era aí nem manda para e para mim é o caderno da parte eu tô vendo só isso caindo contando não é nem se o nosso aqui eu tô vendo ele eu falei o quê com todos os blocos e agora você que tá fazendo a live é difícil todo mundo foca é que acontece o trailer é foda meu Alê Jesus eu sou matinho. Tomei mais, tomei mais, tomei mais. Guczygan, guczygan, guczygan. Eita, brrrrrr. Pau pau. Eita, peraí, não sei o que o seu nome tá, peraí, eu vou criar um aparelho pros inscritos, barra, pare, convida, ai porra, 8 de HP, corre, ó o cara, só podia ser um censo, né, só podia ser um censo mesmo, na conta de católicos. Sai dessa pare aí, Paulo, peraí, pare, sai, sai daí também, Piedade, sei lá, tudo bem. A live tá rodando de boa, véi, que eu tô ouvindo a hora de ver a Tati, o áudio de você tá bom, o inscrito tá na pare aí, Piedade, cria uma pare pra nós aí, Piedade é 21 inscritos, 24 likes e o meu não sai, eu acho que quebrou o meu microfone, ó, começou a live agora também, e aí, man? Hum, a usa, é parte piada, rapaz. Sai dessa pare com que eu vou cuidar você, que é uma pare nova. Já tá muito jogando, Zara, véi. Manda seu link aí, véi. Manda seus links, ela vai para o ADD aqui na pare. Mano, essa live 420p tá me dando aconilha, véi. Pra mim tá de boa. Jardil live e pior, live. Pra mim a live tá voltando. E aí, vem. E aí, cadê o Paulo, Paulo? Aquele ali que tá fazendo a live ali, ó. Viada, véi. Vai lá, viada. Que bicho, né? Cadê? Paulinho 030p. Aqui, ó. Quer aparecer na live e aparece na frente desse bicho aqui, ó. Essa aqui tá bem difícil ficar assim, véi. Dois fazendo live ao mesmo tempo, não dá, não. Vou pegar a live inteira. Vou pegar um pouco de solo aqui, ó. Fica jogando assim, tá dando, ó. Fica jogando mais lagadinha, né? Mas parece que o meu pinto tá bom. Só que esse kit aqui é os primeiros blocos que eu já quebro, já vem mais massa. Acho que eu não pegou um dp né cara. Acho que não pegou um dp né cara. E aí Mais um pouco já pego já Mais um pouco Eu vou matar dois Eu comei Hã? 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 Só que eu tô gravando aqui Não dá pra ficar ouvindo Não dá pra ouvir direito nada Esse é o lado barulhento Cadê cair o meu telefone Pegar aquele cara ali Prostura Eu levei em cima do cara Beleza Matei Beleza 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 E aí E aí E aí Ela tá dando um pouco Tá dando um pouco também difícil fazer o negócio aqui Vem Vem Vamos lá Vamos pra mais uma Vou pegar um pouco aqui no duplo agora Caraca Não deu certo Não deu certo Não deu certo Não deu certo Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa boa né Ele tá aqui no meio não Ele tá aqui ainda Vamos entrar na infusão dele Vamos ver ele jogando Vem ver se ele é bom no... Eu te compro Te compro Te compro Te compro Te compro Te compro E aí Opa Tem que comer uma caixa de carinha Opa Tem que comer uma caixa de carinha E aí morreu, vou puxar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah E aí e aí é esse aqui é aceitável não compensa não consegui fazer o negócio quantos horas de live não deu não deu 4 horas de live eu termino cansativa 3 horas aqui caniões de 20 coins agora é isso eu termino uma live aqui é isso eu termino uma live aqui se gostou dos likes tem 23 likes uma live assim que que é um tempo sem fazer deu bem então ah não é talvez amanhã eu grave um video set up ou sei lá alguma coisa assim do tipo eu grave jogando qualquer coisa mesmo valeu ai pro pessoal que tava ouvindo a live e se inscreveu é nóis vou terminar aqui a live valeu beleza é é é é é é é